Música Alô amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez Mais uma sessão de unboxing Toda semana a gente abre aqui coisas que chegaram para a coleção E hoje chegou uma coisa do nosso amigo Milton, da iSports Tem uma loja de esportes bem bacana aqui na Moca Aliás, tem muita coisa dele que está perdida por aqui, viu? E vamos ver o que é Algumas coisas eu já sei e outras coisas ele não esquece de surpresa Então, estamos aqui juntos para a gente descobrir juntos o que é, né? Vamos lá O pacote é bem feito, né? O lojista sabe fazer pacote, né? Eu, se fosse tentar fazer isso, eu ia amassar tudo Se você tem coisas do juvento na sua casa também, que queira se desfazer Fale com a gente aí, que a gente está sempre disposto a ver E se for legal, se a gente tiver interesse, a gente vai pegar com certeza, né? Olha que bacana aqui, ó Camisa do feminino do Juventus de 2020, né? E foi uma temporada super bacana que o Juventus chegou até as quartas de final do Brasileirão Feminino Um dia a gente vai ainda fazer um vídeo contando toda essa campanha, que foi muito bacana Tem também uma de goleiro, ó, que legal, ó Do feminino também Muito bem, muito bom Tem mais, tem mais aqui Tem mais uma aqui, legal Vamos ver Ah, aqui tem uma coisa bacana, ó Uma camisa de goleiro Uma cor aqui Bem chamativa, né? Violeta, roxo, não sei O que seria isso É da Gokeeper A gente já viu aqui no canal uma amarela desse mesmo modelo, né? Que, inclusive, ela está lá exposta no Museu do Futebol Aliás, uma oportunidade da gente comentar Que a exposição lá, Tempo de Reação, em homenagem ao goleiro Barbosa Lá no Museu do Futebol do Pacaembu Ela foi prorrogada até o ano que vem, até dia 30 de janeiro de 2022 Então, se você quiser conhecer a camisa amarela desse modelo aqui Que nós emprestamos lá pro museu Vai lá, né? Então nós temos aqui a irmãzinha dela Que é roxa ou violeta, sei lá E essa aqui deve ser a surpresa do Milton Que ele falou que ia fazer Que pra nós, olha só É uma camiseta da capa Com o símbolo do Juventus, né? E atrás, olha só, tem... Ah, ele colocou aqui, ó Fez pra gente uma camiseta do manto juventino Com o número 15, que ele sabe que é o número que eu mais gosto, né? E tem aqui na manga, ó O nosso símbolo também Nosso logotipo aqui, ó Do manto juventino Então, uma camiseta bacana É um modelo Combat Eu vou ter que emagrecer um pouco pra usar Mas, ó, fica aí Um agradecimento ao Milton por esse presente, então Então é isso Goleiro, feminino e um presente E valeu, Milton, pelas camisas E valeu também você que acompanha a gente aqui No nosso canal Se você não curta o vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda Compartilhe com seus amigos E traga mais juventinos pra conhecer as nossas coisas Semana que vem tem mais unboxing Tchau